Oi gente aqui é a Nalu a neta da Gomu e hoje eu vou narrar o vídeo aqui para vocês da gente fazendo uma torta de frango e a gente tá primeiro preparando o frango já cozinhou ele aqui já desfiamos ele a gente colocou na panela segunda né e a gente colocou o frango vamos colocar os temperos que a gente prefere aí a gente vai temperar do jeito que vocês têm o costume já de temperar certinho com sazón do jeito que vocês preferirem tá gente colorar para ficar bem amarelinho e a gente colocou também um pouquinho de água aí a gente colocou milho cheiro verde para ficar mais gostoso e no liquidificador a gente vai colocar 800 ml de leite tempero a gosto a gente colocou também depois uma pitadinha de sal vocês podem colocar o tempero que vocês preferirem também a gente tá fazendo a massa agora tá também vamos colocar aqui um pacotinho de queijo ralado só que a gente colocou a maçarela ralada porque não tínhamos queijo ralado aí coloca meio copo de óleo e farinha até dar um ponto vocês coloca um pouquinho bate e aí vai colocando até dar um ponto da massa a gente vai mostrar agora na próxima gravação esse ponto aí ó dá para ver bem fica bem grossinho e a gente coloca também um pouquinho de fermento para bolo e vão colocar na forma untada a gente coloca um pouco da massa frango e pode colocar também um pouquinho de retejão assim a gente vai colocar e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.